Chegando no zoológico, com o Samuel aqui, o Zoo Parque das Montanhas, o Zoo Parque das Montanhas, estacionamento, olha que legal, olha que legal, tem um campo de futebol aqui, estacionamento aqui do lado de carro, do lado esquerdo, nós vamos parar o carro, estão tocando ali, ele é um lixo, tem uma parte de árvores aqui também, esse bicho é o que? é um fazão, a gente vai ver, ele é aquele que mostra o rabo, quando ele quer namorar ele mostra o rabo, ele mostra o rabo para a fêmea, é um pinguim? não, é outra árvore ali, é o nome dela ali, uma garça eu acho, rapaz estão orientando ali, a gente vai entrar aqui na vaga, mas é de mentira aqui? não, de verdade, eu não gosto desse bicho, aquele bicho é feloz? não é nada, e por que está acostando ele? vai para ele desligar vem filho aqui vai, vai aqui ó essa é uma foto olha, vem essa é uma foto é, nós entramos pela saída vamos passar por ali, só para ver de longe, que tem lama ali ó, olha lá ele, vamos ver qual que é o nome dele, recinto tui ui olha lá, tui, 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 ui tá paradão, olha lá, tá vendo que embaixo do bico dele tem um saco aqui ó, grandão? deve ser para comer né, ele deve comer peixe no lago né, no rio, olha lá, legal né, vamos começar por trás, vamos começar pela fazenda ali ó, vamos começar por lá, depois a gente vai na fazenda, ou vamos logo ali? ali ó, olha lá, vem a vaca pequenininha, cuidado de pisar na lama aí, passa por aqui é é eu acho que é um marreco aqui ó, estou falando da marreco é um marreco mesmo olha lá ele lá ó esse bicho é que ele vai faz não é nada e a linha atrás hein? ah é, aquele ali é outra cor, olha lá, a cor dele é diferente olha lá a cor dele olha lá a cor dele é uma yama? ah é um, como que é o nome? avestruz? acho que é aquele parente do avestruz, não achei ele ser um avestruz não ah ali é uma yama ó, cuidado que ela cospe tá? aqui é um mini cavalo tem outra yama ali? é, cuidado que essa yama costuma cuspir olha o tamo achou um bode ali hein, achou mano eu gosto que é animal dessa vem, 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 vem vai, vai vem, vem, vai na frente tá com medo da yama? olha lá ela costuma cuspir? ela costuma cuspir vamos passar meio longe dela que ela costuma dar uma cuspada cuspir ela, cuspir ó tem duas olha a vaca olha a vaca, a mini vaca vou fazer carinha deixa eu ver se dá pra fazer carinha nela dá pra fazer carinha nela, ela deixa vou passar a mão, tem medo? vou passar isso, vou passar na testa aí é uma mini vaca olha ela te cheirando que legal ela tá querendo comer alguma coisa aí vai, vai, vai o pai tá com medo de ele me cuspir viu que vaca o que que a cavalhão entrou aqui? a galinha da angola ela consegue atravessar ali ó aham ali é vaca pai é a ferroide não, ali é cabra cabra? cabra é ferroi? não viu? eu gosto de vaca ela é bonita né? bonita cabeção olha as cabras ela não tem x? a ovelha a ovelha é o avestruz ali a llama o pai não sabe se é uma avestruz ou é parente de um avestruz, que tem outro nome Eu não sei, elas costumam cuspir Ele ama Ele ama Olha lá, ela mordendo o tronco, olha lá Bom, já vimos, aqui é a fazendinha, né? Vamos ver se essa aqui é massa Não sei se é massa, se é uma fêmea, não dá pra ver Não sei se chama igual boi Olha lá, ela morde, ela morde, tá vendo? Ela mordendo Pode fazer carinho nesse bicho aí? Acho que ele não deixa não Deixa eu ver Não deixa não, deixa ele chegar perto É a mãe? Vamos Papai, olha eu vou seguir os outros Olha lá, o nome dele não é avestruz, é Emu É o parente do avestruz, tá vendo? É o Emu Olha ele Quebrou nas grades, pai Essa grade aí não consegue quebrar É o parente do avestruz É o mini cavalo, olha lá Deixa eu ver se papai consegue filmar É, ele tá fugindo, tá lá no estábulo Cavalinho Olha lá, o Emu chegando perto dele É o mini cavalo Olha o rio É É Oi Vamos passar pela grama ali Ei filho, calma aí Espera aí Vamos ver se ele tá mais seco Passa aqui pela grama aqui Que costuma tá mais seco Mais pra cá, mais pra cá Vai, vai Cachoeiro Será que é de verdade? Eu acho que não É só Aqui, aqui, aqui A serpente aqui, ó Aqui é das cobras Vamos ver as cobras Sabia, fala Pô, agora tem veneno Não é É, aqui é da tartaruga tigre Da água Olha elas ali Ela morre? Não, essa não É uma tartaruga Olha o dragão Dragão barbudo Olha a cara dele aí Ele é bravo? Sei lá Ele tem cara de ser bravo Dragão barbudo Olha Essa cobra é difícil de ver Na mata, hein Ela no tronco Você não vê ela não Ela é disfarçada Toda verde Parece uma Uma folha Periquitibóia Periquitambóia Essa cobra Cadê ela? É sua cubóia Olha lá Ela está escondida em algum lugar Vamos ver se a gente acha Ela Ela tem buraco ali Deve estar É, costuma ficar em buraco Ela Lá atrás, ó Lá atrás? Ali, ó Lá no cantinho Lá atrás da pedra Ah, ela é pequenininha Olha essa É do deserto É Essa é a cascavel Essa é venenosa Essa que levanta o chocalho Aqui o rabo dela Está vendo, filho? O rabo dela Ela levanta o rabo Fica assim Aqui, ó Ali, ali, ali Achei outro cascavel Não pode bater É, não pode bater Isso não atrapalha ela Isso não atrapalha ela Aqui é uma jararaca Essa jararaca é brava também Ela está escondida Ela está escondida Está escondida Em algum lugar Aqui não Vem Olha isso aqui A jibóia é uma jibóia Parece como uma araconda É, a jibóia é uma sucuri Vamos ver o que é o nome dela É uma piton Para ir para o outro lado Deve ser para outra piton Quem tem água É também, ó Olha essa como é grande Eu já vi Essa é grandona, hein É tipo anaconda Aqui é jibóia Embaixo da pedra Olha lá, embaixo da pedra lá Outra jibóia Está aqui, olha aqui, ó A cabeça dela ali No canto Aqui embaixo da pedra, ó Essa é o som de um deserto Outra cascavel Olha ali a monta lenda Que é o melhor E o órgão sensorial dela Se você tolerar a monta lenda Está em buraquinho Está se tolerado Está ficável Nós costumamos ficar embaixo de pedra Aqui é a iguana Olha lá a iguana Essa é grande, hein Tem um redemoinho ali, ó No meio do rio Está no meio do rio E ali é o leão Estátua do leão, né É o urubu Esse beijo já fugiu 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 No restaurante É o macaco Está vendo ela lá em cima lá? É uma águia chilena Olha que coruja bonita Olha que coruja bonita Olha ali Olha a sombra ali, ó Vamos lá ver Do outro lado lá Esse aqui A coruja E aí é uma coruja Cadê ela? Um rio Vamos ver se a gente acha ela Ah, lá em cima Lá em cima da casa dela, ó Olha lá ela lá Vamos passar pela ponte ali, ó Vamos passar pela ponte aqui, ó É, vamos lá Quero ver se passar na ponte Ih, tem jacaré aí, hein Será que tem jacaré? Tem não? Nós já possamos ficar no lago Possamos ficar no rio No lago, no rio Aqui tem água? Aqui tem goiaba lá Um monte de goiaba aqui, ó Goiaba verde, ó Esse é tipo um falcão, né? Ele pula Carrega uma criança É o tamanho da garra dele É mesmo, olha o braço Esse aí carrega uma criança Olha, tá vendo? A presa dele, ó Se ele pegar em cima de você Ele te leva, hein Esse aí carrega uma criança Dependendo do tamanho da criança Ela tá olhando pra mim, pai Ih, ela vai te carregar, hein Será que ela vai voar? Olha o tamanho do pi Olha o pi Ah, vai voar, vai voar, vai voar Viu? Olha o tamanho das... Olha isso Vai ser isso Bateu ali Se descarrega, vem o meu carrega Ele passa Um monte de... Olha lá, vou... Olha lá em cima agora Ah, eu acho que ela vai no ninho Tem um ninho lá em cima, olha lá Legal, hein? Bom Aqui tinha um jacaré E aí jacaré é rápido, tá? Quando ele quer, na penada Aqui é a do tigre, hein Olha lá o tigre lá Olha que tigrão Tá vindo atrás de nós, pai Tá vindo pra cá mesmo, ó Olha ele Deitou Bonitão, hein Ah, o outro lá No canto lá Tigre de bengala Muito bonitão, hein Ah, é a raposa É a raposa, eu acho Ela tá fugindo do sol Lobo-guará É um lobo-guará Olha lá ele olhando pra cá Olha lá, ele tá fugindo do sol, ó Olha lá Já boti Já boti Porque tem uma tata luta se mexendo ali, pai É, porque eles são lentas, mas olha lá Tem uma lá em cima se mexendo Deixa eu ver se o colega filmou Olha lá andando, ó Olha lá andando E um monte aqui na sombra Vem, pai Vem, filho Aqui, pro lado de cá, primeiro Não, pra mim aqui, ué Mãe Mãe Aqui é das anta Anta Mas eu tô vendo o ganso, cadê a anta Vamos ver se a gente acha a anta Eu já achei Já vai vir do lado vazio Não tá não Nem é ganso, é cisne e negro A anta deve estar escondida em algum lugar Será que eu tô vendo o ganso? Será que eu tô vendo o ganso? Olha o Tocano, Pai! Olha o Tocano! Aqui, o outro aqui, ó. Viu? Vamos ver se ele vem. Vamos ver se ele morde o dedo do papai. Ele fugiu. Bonitão ele, hein? Nossa, tem uma foto com esse Tocano, você lembra? Vamos ver se é esse mesmo. Bonitão ele, hein? Aqui, o outro aqui. É esse aqui, ó. Que legal, velho. Vem, Pai. Não, porque ela vai vir. Olha. Papagaio. Ah, papagaio. Vem. Ih, Pai, agora tem um monte de pincelho solto. Agora tem um monte de... Olha. Olha, Pai. Aqui, um monte de papagaio. Tem um papagaio. Dá pra entrar. Vamos ver ali. Olha, Pai. Olha o que está descarado. Hã? É isso ali, ó. Nossa, quanto do papagaio. Aqui, Pai. Olha o fazão escondendo ali. Aqui, Pai. Outro fazão. Ah, esse aí é avestruz, ó. Viu? Ele é diferente daquele outro. Esse corre? Esse corre. O outro também corre. Mas esse é o avestruz mesmo. Tem um outro animal lá. Olha lá. O chifre lá. Está vendo, ó? É o quê? Está vendo, não? Não, aquilo é o quê, Pai? Vamos lá no outro vidro lá pra gente ver. Não, vamos ver. Sabia o nome daquele animal? Não, Pai. É esse mesmo. O Anterburgo. Agora nós vamos nas araras. Aqui, ó. Porra. Mas pode, Pai. Aqui é de... Nós vamos nas araras agora. Ah, é os animais que tem aí. O nome dos animais que tem aí. Ih, nós entramos pelo lado... Nós entramos pelo lado... De trás pra frente. Olha a parara. Olha o papagaio lá. Está abusado, velho. Arara. Isso é abraço? Arara. Olha só. Arara azul. O que faz isso? Bonito ele, né? Diferente, né? O quê? Grow coroado. Olha lá, ele tem uma coroa, está vendo? Na cabeça dele. Ele está olhando pra mim, o quê? Tá, está olhando pra você, gostou de você. É, ele é cabelo, hein? Aqui é, Pai. Tem outra ali. Outra aqui. Aí é o viado catingueiro. Só tem um. Esse é o guará? Será que esse é o guará? Olha aí, o guará vermelho. Esse é um cateto. Ele parece um porco, olha lá. Ele parece um porcão. Igual um javali. É um javali preto, né? É, ali tem um arara vermelho, olha lá. É, ali tem um arara vermelho. É, ali tem um arara vermelho. Ah, é o emu. Ah, nós começamos pela fazenda. Nós começamos ao contrário. Nós estamos fazendo o circuito ao contrário. Olha, tem outra ali, ó. Ah, eles estão alimentando as aves, ó. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Olha isso aqui. Bonito aquele papagaio ali, hein? Bonitão. Tem nada aqui. É, esse cinto não tem nada. Mas tem um bicho aqui. Hum? Tem nada aí, não? Um bicho ali, uma folha. Ah, tá, uma abelha. Agora é a abelha, ali. Bonita aquela amarela ali, ó. A arara e o papagaio brigando. Ah, são os animais que tem aqui. Era o Guará mesmo, o vermelho. Guará. Pai, vem cá. Deixa o papai só filmar aqui, hein? Bom. É um cisne, hein? Eu acho. Aqui são os flamingos, ó. Flamingo chileno, ó. Vem cá. Grandão aquele cisne ali, hein? Nós entramos pelo lado errado.